Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War, jovens! Sim! Quase me perdi aqui porque o começo da partida não tava, mas cheguei a tempo. Vambora! Estamos de Capitão Marvel hoje, essa jungle facílimo de aprender a jogar e muito fortinha, tá? Então fiquem tranquilos. Uma coisa que é muito legal na Capitã Marvel e que vocês vão perceber é que ela tem duas vezes cada skill, tá? Então isso é o que deixa ela muito forte. E principalmente essa primeira skill dela que ela dá um duplo blink quase em cima do cara. Vocês vão ver, mano. É um personagem bem legal de jogar e bem tranquilo. Foi o primeiro jungle que eu consegui jogar. E ela é muito divertida, sério. Bom, aí vocês já conseguiram ver o combo dela, né? Já deu pra ver só nesse bicho da jungle. Coitado. Tá apanhando o que sabe pra Capitã Marvel. Certo? Bom, vamos lá. Primeiro skill dela, blinkou, bateu, usou a mesma skill de novo da Control, dá skill damage, dá outra skill, dá um blink na direção com o cara, do cara em damage de novo. É isso. Esse é o básico dela. E a ult dela, ela fica bufada. Então assim, não tem muito o que explicar. É isso. Esse é o combo, essa é a funcionalidade, né? Vamos já chegar aqui, ó. Bater nesse bichinho. Já vou dar aquela pressionada aqui, ó. Ah, nem ferrando, velho. Não! Peguei. Não podia deixar esse skill passar, não. Usei tudo que eu tinha pra pegar ele. Vambora. Já deu pra perceber, né? Como é que ela funciona. Enfim, isso é a Capitã Marvel. A early delay é muito forte. Muito forte. É uma parada que, nossa, você pode jogar tranquilaço. Só que se você não crescer direitinho, não fizer sua jungle, não se concentrar, ela fica fraca ao longo do tempo. Ela é lenta, né? Então os caras vão te machucar, tá ligado? Vão te focar. Que obviamente que ela... Não é tão resistente assim, né? Ela é uma jungle. Na verdade, ela é uma fighter, tá? Isso é uma coisa importante. Ela é uma lutadora. Então ela funciona no top. Mas eu particularmente acho ela muito divertida de jogar na jungle. Como vocês puderam ver aí, eu não dei chance pro Mercúrio. O ideal é que eu continue fazendo isso. Eu não posso deixar que o Mercúrio cresça, porque senão ele pode se tornar um problema muito grande. É ajudar na lane, como todo jungle, né? Você tem que ficar indo e voltando da lane. Não tem muita opção de não fazer isso. Mas... Tá tranquilo, ó. O maluco tá meio em choque que eu tô aqui. Mas eu vou, tipo, fingir que não quero nada com ele. Eu vou tentar roubar aqui a jungle deles e tal. Não veio. Recuou. O Hulk vai conseguir tranquilo ali segurar o Raccoon. Difícil só com o Crescente em cima de um Hulk, velho. Hum... Rapaz, se eu tivesse visto a vida desse cara aí, eu tinha pulado na hora. Vou circular a jungle deles, não. Vou fazer a minha jungle. Hum... Que merda, hein? Mas como eu tô falando, eu não posso ficar todo esse tempo sem farmar. Isso aqui pode ser um problema pra mim mais tarde no jogo, tá ligado? Vamos arregaçar aqui. Nossa. Ai, caraca. A bot lane a gente tá perdendo. Isso pode ser um problema tão grande mais pra frente, meus amiguinhos. Inclusive, eu vou aqui pra tentar não deixar a lane se lascar. Eu tenho duplo buff. Agora já vai servir pra vocês verem a ult dela, certo? Forcei demais. Ai, mas deu. Nossa, mas deu por muito pouco, hein? Vocês viram o dive que eu... Mano, eu arrisquei demais nesse dive. Demais. Mas a gente vai tentar... Ah, mano. Pior que eu não consigo ajudar a mid. Eu vou ter que ajudar aqui a empurrar essa lane, hein? Ah, é! E o segundo skill dela! Eu esqueci que a Uchi tem duas ativações também. Uma das vezes vira raio. Retreat, meu amigo. Retreat. Eu vou pra minha jungle enquanto isso. Eu consegui ajudar aqui do jeito que deu. Um... A gente vai ficar forte ainda, tá? Confia, chat. Bem mais forte. Apesar que eu já tô fortinho, como vocês podem ver. Não tem muito segredo. Eu acho que é por isso que eu gosto dela, tá ligado? Ele é um personagem que você consegue, mano, jogar e trocar ideia de boa, assim. Não tem muita... Muita dor de cabeça com a capitã. É... E ainda assim, ela é um personagem muito legal, né, mano? Vambora. Bater no bichinho. Bater no bichinho, bate, bate no bichinho. Bater no bichinho, bate, bate no bichinho. Foi. Eu quero ajudar meu time, mas eu preciso fazer minha jungle também. A gente não pode esquecer disso, né? Infelizmente. Beleza. Pular com a sua ult é normalmente muito útil. Os caras entram em pânico quando vê a ult dela, porque ela fica com bastante shield, bastante força, bastante de tudo. Você vê o jeito que ela pula, né? O blink dela combado com a segunda skill dela, né? O control é muito forte. Só que eu preciso colar nesse racon se eu quiser matar ele. Só que isso aí vai ser... Eita, que vai ser um problema gravíssimo. A gente abre a mente que você não pode pular em todo mundo. Se você tomar um stun, você está praticamente morto. O que precisava ajudar é esse top aqui, velho. Porque a coisa está feia. A coisa está feia na jungle, na verdade. O top nem tanto, mas a jungle está... Eita, eu não vou conseguir fazer nada aqui, não. Pode voltar. Talvez a gente consiga comprar treta em galera aqui, né? Daqui a 18 segundos eu tenho a ult. Deixa eu tentar farmar uns minions aqui por enquanto. Amor de Deus! Deu. Afasta, 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 afasta. Ele não tem a cura ali, mas eu estou de ult já, velho. Consegui ajudar nessa briga. Beleza, machuquei. Deixa eu ver se eu... Ai, gente, isso... Ai, meu Deus, a placa de captura falhou. Perdão, guys. Estamos de volta já. Foi só um probleminha técnico. Pro verdadeiro é sempre o alcance da skill. Deboa minha torre. Calma. Vamos com calma aqui. Não vai dar, não. Se eu não tiver ajuda, não dá. Ainda não. Talvez eu fique forte. Talvez eu consiga solar esses caras brincando aí. Mas por enquanto eu não consigo, velho. Eu vou fazer minha junglezinha aqui quietinho. Vou tentar grindar. Eu não estou vendo eles grindando tanto na jungle. Eu não sei cadê o... É no Mercúrio deles, não é? É que eu matei no primeiro lá. Será que ele tiltou isso aí fora? Derrubamos o mid. Beleza. Vamos ver se eu consigo botar aqui um... Olha isso! Muito forte. Vocês viram? Eu meti um double kill. Por quê? Porque o blink dela é muito maneiro. Esse control dela é muito forte. E o cooldown dela é baixo. Tem itens que vão reduzir seu cooldown. E que vão te deixar, mano... Ficar brincando e esturando os caras o tempo inteiro. Ela é forte pra car... E aí eu tenho um problema gravíssimo aqui. Porque eu não vou conseguir... Não! Me lasquei. Forsei muito não saber que o anjo estava voltando. O anjo está crescendo nessa partida. A gente tem um problema gigantesco. Que é um anjo muito forte. O jungle deles, o Kick Silver, está muito mal. Mas o anjo está muito forte. O que eu vou ter que fazer agora pra conseguir virar essa partida e o meu time ganhar... Eu vou ter que... Mano, fazer a jungle muito bem. E pular nesse jungle toda hora que eu conseguir. Tá ligado? Porque ele vai levar todo mundo, velho. Ele vai levar todo mundo. Retreat, pelo amor de Deus. Esse anjo vai acabar com o meu time, velho. Quer dizer, eu fiz! Eu consegui mostrar pra vocês. Eu vou batalhar por essa vitória, mano. Mas eu não vou... Nossa! Mas é o Teamfighting impossível. Mano, eu vou chegar ultado ali. Vou ver se eu consigo, pelo menos, afastar eles da torre, velho. É melhor. Ah! Que raiva desse anjo, mano! Nossa! Que raiva dessa bot lane! Bot lane acabou com o nosso jogo, velho. Acabou com o nosso jogo. Ai, que alívio, velho. O Homem de Gelo tá jogando bem, mano. Nossa, ele é o último. É que o Hakun não conseguiu crescer, porque é difícil crescer no anjo. Não dá pra... Tudo é dos caras, entendeu? Foi além do que os caras jogaram certinho. Pelo menos esse anjo jogou certinho. Ele conseguiu farmar kill no começo, tá? Ele tá 7 barra 3, velho. Ai, mano. Ele é o meu maior problema nessa partida, velho. Fora ele, eu consigo solar a maioria dos malucos aqui. Só que eu não posso deixar de parmar, entendeu? Então eu vou ter que largar de novo. Vou ter que focar aqui na minha jungle. Mas pelo menos eu já tô fazendo a jungle rapidão. Ah, não vai ser fácil não, mano. Mas vamos tentar dar uma focada aqui na jungle. Acho que eu já consigo solar a pantera, inclusive. Ah, boa. Tentar levar essa torre, pelo menos eu vou garantir gold. Vai dar pra levar rapidão a torre, beleza. Não tem o que fazer comigo, né? Eu solo esse filho da mãe aqui, não solo? Não, não solo, velho. O solo, o solo sim, mano. Calma aí. Não afastar porque ele não vai vir sozinho, não. Ele vai trazer alguém daqui a pouco com ele. Cara, precisava muito tentar pegar aquela pantera lá embaixo, né, mano? Não, aí os caras já vieram pra cá, então vamos forçar aqui mesmo. Mas tem um problema muito sério agora aqui. Beleza, calma. Calma. Afasta, 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 afasta. Calma. Beleza, já fiz o que dava, velho. Vambora, mano! Respeita! Sério. Que partida, que partida. Já vou chegar aqui, já vou soltar o bichão. Pra explitar mesmo, velho. Eu quero jogar eles pra cá. Tá, vida, meu... Time na bot lane! Tá. Calma, calma, calma. Vai. Vamos lá, a gente tem que chegar nesses caras. Meu time já tá mais no esquema ali. Vamos conseguir levar ele. Boa, manos, boa. Beleza, deu bom. Calma. Vamos empurrar a bot. Vamos empurrar a bot. Vamos explitar bem essa bagaça aqui. Vem, 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 vem. Deixa ele lá em cima. Beleza, essa catapa aqui já é suficiente. Eu só preciso dar um hit. Vambora. É agora, hein? Essa treta aqui vai provavelmente definir o jogo. A gente pode já ganhar praticamente nessa treta. Beleza. Beleza. Calma. Calma que ele vai levantar. Beleza, caiu. Vambora, garoto. Torre, 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 torre. Mano, partidinha incrível a princípio. Eu acho que vai dar pra levar. Já vai dar pra ganhar. Ah, não vai, velho. Vai faltar Minion. Minion. Vai faltar Minion. Não vai não. Vamos, 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 vai. Dane-se. Vambora. Eu e o Hakon, velho. Os caras vieram. Eu dou mais um stun aqui neles. Tá lá, mano! Red carry brabo, velho. Fizemos um carry lindo de Capitão Marvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei. Ficou incrível. Foi uma partida incrível. Acho que foi uma das melhores que eu já fiz aqui de vídeo. Carol Dever com 11 barra 2 barra 2. Surreal. Brabo. Fortíssimo. Tamo no grau. O bagulho é louco. Deixa o seu like se você quiser mais. Tem link aí no topo da descrição. Estou orgulhosíssimo. Estou orgulhosíssimo dessa partida. Sério. Nossa, Capitão Marvel. Meu Deus! Foi ótimo. Deixa o seu like se você gostou. Um beijo. Ah, eu não falei só do escudo passivo dela. Ela tem escudo passivo. Isso é uma das coisas que você deixa lá muito forte. De tempos em tempos ela vai ganhando prótons de escudo. No final do vídeo. Eu tinha que ter falado isso do combo. Isso acontece. Eu empolguei. Deixa o seu like. É nóis. Tamo junto. E tchau.